Ai meu amor, meu chuchu, minha vida Estamos a passar muitos problemas Nesta vida Amor, temos que ser fortes Vamos esquecer tudo o que está acontecendo Vamos nos dar uma chance Quem sabe as coisas podem mudar, ser diferente Amor, nós nos magoamos bastante Mas não custa nada tentar de novo Vamos nos dar uma chance Quem sabe as coisas podem mudar, ser diferente Amor, nós nos magoamos bastante Mas não custa nada tentar de novo In this right day Começou a recuar o tempo Se calhavas é tudo certo Vamos começar tudo de novo Amor, meu amor Te amo tanto, tanto Eu já pensei em desistir desta relação Tu também já pensaste mesmo Mas como amor fala mais alto Nós estamos aqui Amor, você sabe mais do que ninguém Que eu te amo pra valer Também sei que me amas pra valer Vamos nos dar uma chance Vamos nos dar uma chance Quem sabe as coisas podem mudar, ser diferente Amor, nós nos magoamos bastante Mas não custa nada Mas não custa nada tentar de novo In this right day Vamos nos dar uma chance Vamos nos dar uma chance Vamos nos dar uma chance Tir чуть-NE4 E o tempo Como não estudando Vamos nos dar uma chance Começou a recuar o tempo Vamos nos dar uma chance Começou a recuar o tempo Bebe, bebe bebe Baby, bebe bebe Trimamente, bebe, bebe Bebe nebden Vamos nos dar uma chance Menace tudo de novo Amor em amor Te amo tanto, tanto Vamos ao morrer com fome Se tem a manhã que eu não sei Vamos ao morrer com fome Te amo tanto, tanto, tanto Tchau